Carol, você tá ansioso por essa rodada? Nosso Deus, tô muito ansioso. Tudo bem, Fala, você tá usando só porque a Oklahoma ganhou. Não sei o que lá, dá like porque eu tô usando a camiseta da Oklahoma. Ó, vou avisar desde já, tá tudo dando certo, as coisas estão progredindo, os números estão crescendo. Vou falar pra, olha, vou falar um negócio pra vocês. Segue a gente no Instagram, segue aqui o Instagram, aqui ó. Gabi, eu, Gustavinho, tem que bater 10 mil. Carol bater 3 mil, Chua bater 35 mil, vai ter um tênis. Quer outro motivo? Pode ser que tenha uma bola também, mas calma. Eu vou começar falando de Washington Wizards contra Toronto Raptors. Tá complicado ver esse jogo, sabe por quê? Porque no mesmo momento, tava passando do Cleveland e do Indiana Pacers. E eu, como sou uma pessoa que eu gosto de ver o circo pegar fogo, eu acabo indo pro jogo onde tá o circo tá pegando fogo. Bem no finalzinho, no último quarto, eu vi que o Toronto abriu a vantagem. Aí eu falei, ó, o Cleveland tava pegando pau a pau, eu falei, vou pro Cleveland e Indiana, que eu sei que eu quero ver o LeBron, porque o LeBron vai fazer alguma peripécia. Mas já falo do LeBron pra vocês. Vamos lá, a série estava 2x2 para Washington e Toronto, todo mundo achando que o Toronto ia regar. Esta série é uma série que ninguém perdeu em casa ainda, Carol. Sabe por quê? Porque as duas vitóriasinhas do Toronto foi em casa, as duas Wizards foi em casa, e agora o Toronto levou a sua terceira vitória. O jogo foi pau a pau ali do início ao fim, mas no final, no finalzinho, no último quarto, eu acho que não deu uma vacilada. O jogo tá, pau, pau, pra quem olhou o meu Instagram? Se alguém acompanha o Instagram, se você não acompanha, segue os Instagrams, pra quem acompanha o Instagram, até tirei um print, teve uma hora do, acho que foi o terceiro quarto, tirei um print do aplicativo da NBA, os jogos estavam empatados, os dois, tanto do Toronto quanto do Cleveland. O jogo tava muito pegado. Kyle Lowry jogando muito. Demar de Rosa que fez 32 pontos e 5 assistências. Do outro lado, tava jogando muito bem também. O John Wall, que fazia um tempo que não voltava. Desde que foi pra Washington, voltou a jogar bem. Bradley Beal jogando bem. Só que no último quarto, eles vacilaram, eles chegaram a tomar um 8x0, depois tomaram 9x0, aí o Toronto abriu a vantagem. O Toronto ganhou esse jogo tranquilinho. Agora vai voltar pra Washington pra acabar com a série? Será? O que você acha, Carol? Não tenho opinião formada. Eu tenho. 4x2 pro Toronto. Agora eu vou falar do jogo muito importante, que é a nossa capa. Por que o LeBron não sai da nossa capa? Porque não tenho o que falar do LeBron. O LeBron, todo jogo, ele faz uma coisa sensacional. Pacers contra Cleveland. Jogo pegado. Jogo pau-pau. Mas você tem o LeBron do outro lado, amigo? Não tem muita coisa que eu posso fazer. O Ladipo não foi uma das melhores partidas dele. Sabonis tava jogando bem. Sabonis, nesse jogo, fez 22 pontos. Foi a sua melhor marca nos playoffs. Mas, amigo, do outro lado você tem o LeBron James. O LeBron James, eu vou falar aqui os números pra vocês. 44 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. O jogo foi sensacional. O Cleveland jogou muito e o LeBron falou, gente, fiquem tranquilos que o Negão está aqui que eu resolverei essa parada. E ele resolveu. No segundo final, o jogo tava empatado. Empatado o Sabonis, conseguiu empatar o jogo. O LeBron pegou uma bola e foi pro ataque. Eu falei, tranquilo. O LeBron vai pontuar, porque eu tenho certeza. O LeBron não erra. O LeBron foi pro ataque, perdeu a bola. Eu falei, ufff. Vamos perder em Cleveland. Eu tinha certeza ali que eles iam perder. Quando o LeBron perdeu a bola, ali no ataque tem o LeBron errando. Nessa hora, o LeBron não erra esse momento. Bola no Oladipo. Quem tava jogando bem essa partida? Sabonis. O Oladipo falou, ó. Fiquem tranquilos. Eu quero resolver esse jogo. Ele veio, deu um cross no LeBron. O LeBron ficou pra trás. A inocência de um pequeno garoto que está jogando bem pela primeira vez nos playoffs. Deu. Ele achou que o LeBron ficou pra trás. O LeBron não ia voltar. Mas o LeBron voltou, amigo. O LeBron voltou e deu um tocaço. A bola bateu na tabela antes? Bateu. Mas já vou discutir sobre isso com vocês também. A bola bateu na tabela. Foi um tocaço lindo do LeBron. Pra variar aquele toco, aquela cravada. Que deve dar uma vontade. Que é como se tivesse dando um tapa na... Três segundos. Ele pegou a bola, o LeBron pegou, pediu o tempo. Três segundos pra acabar o jogo. Aí eu tenho que discutir uma coisa aqui. Três segundos. A bola vai sair com o Cleveland. Quem que você tem que marcar, Carol? A pessoa que vai fazer a cesta. Quem é a única pessoa que vai querer fazer a cesta nesses três segundos? O LeBron. O LeBron James. Então, eu, na minha opinião, eu travava em dois caras nele. Foda-se. Deixa outra pessoa chutar, mas não deixa o LeBron. O LeBron vai querer esse momento. Esse, você tem que entender que playoffs, o cara tá com 40 pontos no jogo. O cara quer a bola pra ele destruir. Dito e feito. Ele pegou a bola, deram um espacinho pra ele. Meteu três pontos. Buzzer, game winner. A porra toda. Ganhou, comemorou. Saiu pulando. O carinha pulando ali. Foi demais. Um momento sensacional. Sensacional. Aí você que é torcedor de Indiana P. Você vai falar pra mim. Ah, mas ali ele bateu. E eram os dois pontos. Dois pontos a gente não tá de porra nenhuma. Que ele fez a cesta de três. Ia ganhar por um ponto diferente. Deu o Cleveland. Vai jogar agora em Indiana. No jogo seis. E sabe o que é foda? Que tavam jogando muito os dois times, né? Tava. Tavam jogando muito. Eles tavam jogando muito. Eu achei que o Indiana ia levar. O caralho de outras pessoas. Já vou falar sobre isso. O meu bolão tava 4x2 pra Cleveland. E eu acho que vai dar Cleveland. Eu acho que o Indiana vai dar uma regadinha em casa. Senão, eu acho que as probabilidades do Indiana serem campeões estão muito baixas. Porque eles têm que ganhar os dois jogos. Em casa, até ok. Ganhar em Cleveland. Jogo sete. Com o LeBron em casa. Não querendo perder. Nem ferrando. Vai ser muito difícil. Minnesota e Houston. Eu não tenho muito o que falar desse jogo, cara. Tá, mas é complicado falar de Minnesota e Houston. Porque assim, primeiro tempo. Jogo legal. Segundo tempo. Houston abriu diferença. James Sardin 24 pontos e 12 assistências. Carl Anthony Taus até jogou bem. Fez seus 23 pontos e 14 rebotes. Mas não deu. Não deu. Chegou no final ali no início do último quarto. O jogo tinha acabado. Houston se classificou. 4 a 1 para Houston. E Houston vai esperar sabe quem, Carol? Oklahoma e o Ta-Jess. Ai, Carolina. Se você acompanhou a Carol no Instagram, você se divertiu muito. Você se divertiu muito. Eu vou falar que muitas pessoas da Cabo 1 falam que eu não gosto do Oklahoma. Não é que eu não gosto do Oklahoma. Eu vou traçar minha opinião real sobre o Oklahoma que eu falo desde o início da temporada. Eu gosto do Oklahoma. O que eu não gosto é o nível fominha deles. E eu não sou muito fã do Carmelo. É isso. O Carmelo tem toda a sua história e tal, mas eu não sou fã do Carmelo. É isso. Essa é a real do negócio. Beleza? Se você quiser discutir depois comigo com o Carmelo, me chama no Instagram. Jogo em Oklahoma. Jogo 5. Jogo decisivo. importantíssimo para o Oklahoma. A série estava 3 a 1. Ou seja, o Oklahoma precisa ganhar os três próximos jogos. E nesse jogo 5, o Ta-Jess começou jogando bem. Primeiro quarto jogou bem. Segundo quarto jogou bem. Westbrook e Paul George não estavam no melhor dia. Até aquele momento, chegou o terceiro quarto. O Ta-Jess abriu 25 pontos de diferença. Você, como um torcedor do Ta-Jess, e você que não é um torcedor do Ta-Jess, você falou o quê? Acabou. O Ta-Jess é um time competente. Veio mostrando ao longo da temporada que você está jogando bem. 25 pontos de diferença não vai fazer diferença nenhuma. Acabou. Os caras podem até diminuir para 10, 12, 8. Mas acabou. É só manter isso. Não é, Carolina? Aparentemente, não. Mas, restaram 8 minutos para o terceiro quarto acabar. Billy Donovan pediu um timeout e falou assim, Vem cá. O negócio é o seguinte. Vocês vão ser eliminados. Vocês vão ser eliminados em casa. Vocês fizeram, eu chamei esses três aqui para jogar. O Paul George, Carmelo, Anthony e Westbrook. E não vai adiantar de porra nenhuma. A gente vai perder de 4 a 1 essa série. Eu acho que deu efeito. Sabe por quê, Carolina? Eu sei por quê, Bruno. Porque eles voltaram e fizeram no mesmo quarto, nesses 8 minutos que sobraram, eles fizeram 32 a 7. Você está falando isso para mim? É, estou falando para você. Porque o que o pessoal quer saber é a sua opinião. Eu achei sensacional. O Oklahoma conseguiu empatar esse jogo. O jogo ficar pegado do início ao fim. Só que você achou que o jogo ia ficar pegado do início ao fim? Não. Eles jogaram tão bem que no final o Ta-Jazz sumiu. O Ta-Jazz não conseguia mais definir o jogo. Acabou o jogo. Basicamente foi isso. Esse terceiro quarto, o Ta-Jazz foi do céu ao inferno. E o Oklahoma foi do inferno ao céu. Parabéns, o Ta-Jazz, parabéns, Pocahoma. Sensacional. Eu preciso fazer um comentário muito importante. 45 pontos do Westbrook. 33 foi só no segundo tempo. Paul George com 34 pontos e 21 só no segundo tempo também. Ou seja, esses dois fizeram 54 pontos no segundo tempo. E eles fizeram exatamente 32 daquela sequência de 32 a 7. Ah, e um ponto muito importante que eu esqueci de falar, Carol. Nenhum outro atleta do Oklahoma fez mais de dois dígitos. Parabéns, Astiwook. Parabéns, Paul George. Caralho. Sério, eu fiquei impressionadão. Não sei se você não vai bater pau. Eu tenho algumas coisas pra falar. Você não vai bater pau comigo? Bate pau comigo. Não. Bate pau pra esse cara que ele é muito foda. Eu tenho que bater pau. Mas esse cara aqui é sensacional. Paul George está ajudando ele. Está jogando muito com o Westbrook. Está jogando. 4x2 merecido. 3x2 merecido. 3x2 merecido. Viraram um jogo impossível. Tem ali, eu acho que eles viraram 25. Se eu não me engano, posso estar falando uma besteira, mas não estou falando uma besteira. A maior virada de playoff foi o Los Angeles Clippers contra o Memphis, que eram 27 pontos. Parabéns. Chegaram bem perto de bater essa meta. Jogaram muito. É isso mesmo. Jogaram na cara da Carol. A Carol ficou sofrendo no Instagram. Se mandaram bem pra caralho. Eu fiquei cheio da hora. Deixa eu falar uma coisa. Por favor. Não, apareça aqui pro pessoal ficar feliz. Não tô bem pra aparecer. Quero só falar aqui a voz. Puxa aqui esse negócio. Uma coisa que eu tenho que falar. Uma coisa que eu tenho que falar. Arregaram. Arregaram. Porque na hora que o Westbrook começou a mostrar ali e falar, oi, tudo bem? Eu sou o que mando? Ficou todo mundo tremendinho na base. Errando bola pra caramba. Perdendo bola pra caramba. Então, assim, né? Prejudicou também o fato de você não conseguir manter o seu jogo. Outra coisa. Quem quiser discutir Carmelo, pode vir no meu Instagram também. Porque, assim, eu espero que o Carmelo jogue no próximo jogo. A minha esperança é Carmelo enquadra. Tá bom? Se vocês querem saber mesmo. Que outra coisa. Paul George. Paul George foi toda a diferença. Toda a diferença. E eu cantei essa bola aí, hein? Paul George. Cantei essa bola antes de ter a virada. Paul George. Paul George. Paul George joga muito. Westbrook joga muito. Quando os caras se juntaram, parabéns. Deu os dois. E pode vir. Pode vir no meu Instagram hoje. Porque hoje tem. Hoje tem lá. Me chama lá no direct. Mas eu vou dar a real. Eu vi de Oklahoma. Porque eu acho que Oklahoma mereceu. É digno isso, Oklahoma. Hoje é o jogo 6. Eu e o Tajess. Se o Westbrook não ligar o modo Super Saiyajin junto com o Paul George... Ó, eles foram pro Super Saiyajin 2 nesse jogo. Se eles não forem pro Super Saiyajin 3 ou 4 no jogo de hoje, vocês não vão voltar esse jogo pro Oklahoma. E o Tajess, só uma dica pra vocês. É só uma dica. Se não ganhar hoje, perderam a série. Fico chateada quando as pessoas entregam o jogo. Porque o Lebron ganhar naquela bola tá ótimo. Porque, meu, jogaram pra caramba os dois times. Foram lá, se mataram, ok. Mas eles não... Eles pararam de jogar, Bruno. Eles abriram 20x pontos e pararam de jogar. E não gosto disso. Meu time não ia ter isso. Milwaukee Bucks e Boston Celtics, cara. Ó, partida boa que aconteceu ontem também. Essa é outra série que ninguém perdeu em casa. A série estava 3x2 para a Boston. No meu bolão, eu coloquei 4x3 pro Boston. O que aconteceu ontem? Antetokounmpo jogou bem. Comandou o time. 31 pontos, 14 rebotes, 4 assistências e 2 roubos de bola. E deu o Milwaukee Bucks. Boston, eu assisti a esse jogo. O jogo foi um jogo muito bom na parte defensiva. O time inteiro, os dois times souberam defender muito bem. Mas no final, prevaleceu ali a diferença que foi o Antetokounmpo no time do Milwaukee. 3x3 a série. Jogo 7. Vou até olhar aqui, pra avisar vocês. Pra não falar assim... Ai, Bruno, eu esqueci. Nossa, eu não tinha visto. Hoje, nós temos Toronto e Washington, Cleveland e Indiana e Oklahoma e Utah Jazz. Eu, se fosse você, assisti os 3 jogos. Não tem nem o que discutir. Não tem discussão. O jogo melhor pra mim, de todos, vai ser Oklahoma e Utah Jazz. Mas em jogo que tem LeBron, você também não pode ficar vacilando muito. Porque jogo que tem LeBron, sempre vale a pena assistir. E o do Toronto e do Washington pode surgir uma surpresinha. Só que eu acho que é o jogo menos competitivo das outras séries. Porque o Oclaron... Porque os outros... Vocês já entenderam. Eu não vou ficar discutindo sobre isso. Amanhã, temos Milwaukee Bucks e Boston Celtics às 9 horas. Ou seja, esse jogo você é obrigado a assistir porque é jogo 7. É jogo balendo a vida. Se perder, está fora para qualquer um dos times. Então é isso. Então vale a pena muito assistir. E amanhã também começa já os adiantadinhos de plantão. Pélicas e Golden State já começam a série amanhã deles também. Então vale a pena também você ver Pélicas e Golden State. Falando nisso, tem que mexer no bolão, viu? Você já vai começar Pélicas e Golden State. Tem que mexer no bolão quem colocou que o Portland ia passar. É isso. Esse é o rodado de hoje. Carol, você tem algum comentário pra fazer? Ah, eu tenho. Preciso mandar um salve pra uma pessoa. Ah, então manda um salve pra uma pessoa. Ah, eu queria dar um recado. Enquanto você está procurando, eu vou dar um recadinho. Se você me encontrar na rua e você quiser vir falar comigo, pode falar. Pode vir me cumprimentar. A gente gosta disso, a gente gosta de carinho. Nós gostamos de ser recebidos com atenção, com carinho e com amor. Porque nós gostamos de vocês. Porque teve gente que já me viu esse final de semana e mandou mensagem pra mim. Estou te vendo. Não, gente. Isso é esquisito. E teve gente que mandou depois. Falei assim, mano, eu te vi em tal lugar. Fiquei com vergonha de falar com você. Vem falar com a gente. Não tenha medo de me falar conosco. E siga a gente no Instagram, por favor. Salve pro Lucas Yanko. Lucas Yanko, ó. Ele me mandou aqui, ó. Pode mandar um salve pra mim? Posso? Aí, ó. Salve, Lucas. Vem falar comigo. Você sabe que tudo vai te pedir salve no próximo vídeo. Pode pedir salve. Pode pedir salve. É salve o que você quer? Tem que estar me seguindo. Você vai ter que fazer que nem o BDZ. É salve o que você quer? Tem que estar me seguindo. Pode vir. Você vai fazer que nem o BDZ, que eu tinha que falar mais de 200 nomes. Gente, beijo. Obrigada. É nóis. Um beijo. Amo todos vocês. Se inscrevam, dêem like. As coisas de sempre. Se você... Dá like, vai. Vamos bater, ó. Vai. Pelo menos 1.500 likes, vai, nesse vídeo. Ó, e... O Oklahoma saindo tem uma surpresa aqui no próximo rodado, tá? Só pra vocês saberem. Tem?